E o último motivo aqui, são três motivos condensados em 16,33%. Sono, alterações de sono, então uma criança com sono muito agitado, que dorme muito pouco, e aí os pais relacionam às vezes todos os outros comportamentos a isso. Questões relacionadas ao desenvolvimento motor, atrasos do desenvolvimento motor, então também faz com que os pais busquem o consultório. E questões relacionadas à alimentação, então tanto relacionado a não alimentação, uma seletividade bem importante, quanto relacionado a comportamentos inflexíveis e rígidos durante a alimentação. Então, querer comer somente de uma forma, uma determinada marca, nem sempre isso também aparece com os pais buscando uma avaliação específica para a Téia. Normalmente isso vem com o peso de birra, com o peso de... Ah, meu filho sabe o que quer, fica com a minha mãe, fica com a vova, faz tudo o que quer, está muito mimado. Então, costuma aparecer mais desta forma. Então, essas são as principais formas que os sinais e sintomas aparecem na queixa no dia a dia, na prática. Né?